Música Oi negas, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como tratar o cabelo e devolver o brilho, a maciez Depois da química, porque teve meninas que reclamaram que o cabelo fica um pouquinho opaco Fica um pouquinho áspero dependendo da química Comigo isso não costuma acontecer, mas eu trouxe uma dica super legal pra vocês Eu recentemente recebi um produtinho que eu achei super interessante Achei que vocês deveriam conhecer pelo fato da qualidade do produto O resultado é imediato, a gente consegue ver logo após usar o produtinho Ai, deixa eu mostrar logo pra vocês Eu recebi esse kit de shampoo e máscara de hidratação da loja Você Bonita É uma lojinha online que eu conheci faz pouco tempo Eles são uma lojinha virtual, como eu falei E eles vendem produto da linha profissional Essa linha aqui é a Shine, se eu não me engano é assim que se fala, gente Que é uma linha pra tratamento pós-química Que promove devolver o brilho e aquele aspecto de cabelo saudável logo após a química Essa linha pode ser usada em todos os tipos de cabelo Então não necessariamente você tem que ter o cabelo quimicamente tratado Ou só liso ou só alisado, pelo contrário Você pode usar independente do seu tipo de cabelo O shampoo promete eliminar os resíduos e deixar o cabelo mais macio E a máscara recupera a fibra capilar devolvendo a umidade natural dos fios Gente, pra usar não tem segredo nenhum O shampoo, depois do cabelo já úmido Eu gosto de lavar duas vezes A primeira pra tirar realmente a oleosidade e qualquer resíduo do meu cabelo E a segunda realmente pra lavar, pra limpar E aí eu vou fazendo massagem com movimentos circulares Porque eu acho que assim eu consigo limpar e eliminar qualquer resíduo Que ainda tenha no meu couro cabeludo O cheirinho é muito forte, gente Tipo, não é um forte de cheiro ruim, não É um cheiro muito bom e bem predominante, sabe Quando você tá lavando você consegue sentir Dá até vontade de comer, de tão doçoso que é o cheirinho Mas se você não gosta de cheiro tão doce Você não vai se dar muito bem com esse shampoo Eu particularmente não gosto de cheiro muito doce, muito forte Mas pra mim não teve nada assim que não me fizesse usar de novo Ou alguma coisa do tipo por causa do cheiro Até porque a qualidade do produto é surpreendente Então não é o cheiro que vai me fazer deixar de usar Então após lavar o cabelo com shampoo Eu vim com a máscara E aí eu fui massageando, mecha por mecha Quem quiser pode passar na raiz, quem quiser não precisa passar Tem gente que não gosta por causa da oleosidade e tal Eu gosto particularmente, então eu fui massageando primeiro as pontas E o que sobrava na mão mesmo eu levava até a minha raiz Cheia de por 10 minutinhos usando a touca Você tem essa opção E se não quiser usar touca ou não tiver touca na sua casa Você pode usar uma sacola de supermercado mesmo, né A gente vai se virando com o que tem O cheirinho também é muito, muito bom Gente, me lembrou? Com o Puaçu, não sei Essa linha aqui tem cheiro muito forte, muito bom Então eu deixei agir Depois tirei com água mesmo Apliquei um condicionador da minha escolha Mas se você não quiser usar condicionador, não precisa Então depois que eu fiz isso Eu deixei meu cabelo secar naturalmente Depois pranchei E esse foi o resultado Achei que com relação ao brilho A máscara tá de parabéns Realmente o cabelo fica com brilho incrível Com relação à hidratação também Gente, o cabelo fica super, hiper, mega soltinho Você sente realmente o cabelo mais hidratado Você sente seu cabelo com a leveza incrível Você sente o cabelo mais leve, mais suave E com cheirinho muito bom Faz assim, o cheiro do cabelo vai longe Então a máscara tá mais que aprovada Eu gostei bastante Se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais da marca Ou até mesmo comprar esse produtinho pra testar aí na sua casa A loja nos deu um cupom de desconto Então você vai ter frete grátis em qualquer compra Eu vou deixar todas as informações aqui embaixo no box de informações Então se você tá com seu cabelo aí muito ressecado, opaco Quer dar um up até mesmo na cor do seu cabelo Que tá um pouquinho opaco ou não Essa hidratação é perfeita pra você E eu tenho certeza que você vai gostar muito se você usar Tá bom, nega? Então é isso, meus amores Eu espero muito que vocês tenham gostado da dica de hoje Não se esqueçam que qualquer dúvida é só deixar lá no meu Instagram Que eu vou mandar beijo pra você no final dos meus vídeos de cabelo Ok? Então é isso Um super beijo Até o próximo vídeo E tchau! Tchau!